Música Olha, nós começamos a... A grande novidade que a gente percebeu é que você vai colocar o Quinto como titular num jogo que é um jogo contra o esporte, um clássico, toda a torcida vai estar de olho. Você confia na personalidade do garoto? Não tenho dúvida disso, até porque a gente vem acompanhando as categorias de base, os juniores, os jogos e a gente tem visto o desempenho dele lá, inclusive o acesso dele para o profissional, a gente tem participação nisso aí. Então a gente entrou bem nos momentos que ele participou do jogo e mostrou muita personalidade. Não tem por que eu não colocá-lo, até porque a gente perdeu o Bala, que é um jogador de característica, de velocidade. O Filipe tem essa característica também, tenho certeza que ele vai fazer uma boa partida, ele está pronto. E a gente tem uma expectativa muito boa em relação a esse jogador. Qual a função que ele vai fazer então? Ele é um atacante, um atacante que vai se movimentar ali, um atacante de velocidade, usar bem as veidades do campo. E a minha missão é centralizar mais o Rodrigo. Filipe, estreou com a camisa do Náutico na última partida, jogou 10 minutos, foi suficiente para o treinador depositar confiança. Como é que você se sente? Como é que você espera retribuir essa confiança depositada? Foi muito bom ter entrado, ter entrado com personalidade no jogo. Eu acho que é isso que a gente tem que ter quando entrar assim. Porque muitos falam que é novo e tudo mais, isso não importa. Eu acho que você tem que entrar com personalidade, fazer o que sabe que é jogar futebol. Felipe, você, assim, como de origem, você é meia, não é isso? Mas vai jogar como atacante, assim, é uma função que você já fez, que você tem treinado nessa... E que fale um pouquinho sobre suas características também. É, eu sou meia, mas assim, a função que o professor vai me colocar é muito boa, porque eu sou um jogador que não gosta de ficar parado no canto do campo, eu gosto de ficar meio movimentado. E, assim, nos juniores, eu vinha fazendo essa função pela direita, no ataque, eu acho que vai ser uma boa opção. Quantas partidas e quantos gols no Campeonato Pernambucano dos juniores? Eu fiz, se eu não me engano, eu fiz nove partidas e seis gols. Você considera, assim, porque no lado do esporte temos a possibilidade de Ciro, né, da atuação, e ser um dos primeiros jogos, assim, dele, do esporte, com a cabeça do esporte, contra o Náutico. Você considera que pode ser um duelo à parte, já que são dois jogadores jovens, da base, de cada clube, pode ser os dois jogando na mesma posição, pode ser, assim, um... Claro que naquele clima amistoso, mas um duelo à parte, assim, um de cada lado. Não, não, acho que eu não considero o duelo, porque o sequestro vai ser uma disputa boa, né? Mas, tanto eu como ele, a gente sabe da responsabilidade desses dois, e a gente tem que encarar como responsabilidade. Obrigada. 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 Obrigada.